Vixe! Vixe! Vixe que o mundo morreu! O mundo morreu! Ai! Ai! Como que aquela menina morreu? Passei! Passei o primeiro negócio, gente! Vixe! Greenlight! Greenlight! O cara é burro! O cara tava cantando assim! Mesmo que ela parou de cantar, ele tava assim! É claro que ia morrer! É claro que ia morrer! Vem! Se a menina não vai vir, né? Ai, chegou! Vai que nem bosta! Vai que nem bosta, menina! Vai que nem bosta! Vai! Greenlight! Vai! Tchau, tchau. 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 Tchau.